Esse é o Racer Nacional, chamado Macolipinas. Um predador nato de planárias e vermes chatos, ele também deu cabo aqui no meu sistema de alguns hidroides que estavam prejudicando o crescimento dos meus corais. Um peixinho bem ativo, de cores fortes, que traz bastante movimento e animação para dentro do sistema, já que ele vive constantemente em frente ao vidro. De comportamento tranquilo, pacífico, não chegou a incomodar nenhum dos peixes há mais de um mês no meu sistema. Como a maioria dos Races, esse também tem o costume de se enterrar no substrato no final do dia. Esse foi um vídeo rápido, valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!